O que é um problema de generalização? Enquanto eu não trato de polígonos que não são convexos, então o meu polígono vai ser convexo. Tem algumas coisas que a gente vai falar que vão valer para polígonos convexos, outras que não. Mas, em princípio, eu não estou interessado em polígonos não convexos. Eu tenho um polígono de N lados, um polígono convexo de N lados, e eu sei a quantidade de diagonais que ele tem. Será que, sabendo a quantidade de diagonais do polígono de N lados, como eu faço para descobrir a quantidade de diagonais do polígono de N mais 1 lados? Esse é exatamente o enunciado que eu coloquei aqui, dado um polígono de N lados, que possui DN diagonais, esse N aqui é um índice, possui DN diagonais, qual o número de diagonais de um polígono com N mais 1 lados? Esse número eu vou chamar de DN mais 1, vou usar esse índice aqui, e vamos tentar resolver esse problema. Certo? Bom, eu desenhei aqui um pedaço do meu polígono, eu não desenhei o polígono todo porque eu não sei quantos lados ele tem. Mas, em princípio, aqui eu preciso... Eu desenhei um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, mas poderia ser um polígono com menos lados ou com mais lados. Aqui eu vou usar esse desenho aí como o desenho de um polígono qualquer. O que eu vou fazer agora é acrescentar um lado a esse polígono. Para isso, na verdade, basta que eu acrescente um vértice. Quando eu acrescentar um vértice, bom, eu vou perder esse lado, mas vou ganhar esse daqui, então esse daqui já compensou o lado que eu tinha perdido, e outro lado aqui. Então, se aquele lá era o desenho de um polígono de N lados, esse novo aqui com essa parte laranja vai ser o desenho de uma parte de um polígono com N mais 1 lados. E o que eu quero é descobrir a quantidade de diagonais desse novo polígono com esses dois lados aqui ao invés desses aqui sozinhos. Certo? Bom, a primeira coisa que eu vou ressaltar é que eu não perdi nenhuma diagonal. Tudo que estava aqui como diagonal, vai continuar sendo diagonal. Tem outras que não me interessam, então eu não perdi nenhuma diagonal. Então, quando eu estiver calculando a quantidade de diagonais de um polígono com N mais 1 lados, a primeira coisa é dizer que eu não perdi nenhuma diagonal, então eu continuo com todas as DN diagonais. Certo? Além disso, esse daqui que era um lado, quando eu fiz essa esquina aqui, eu ganhei mais uma diagonal, ele virou uma diagonal, esse lado. Ou seja, eu já tinha DN, agora eu já tenho mais uma diagonal. E agora fica fácil de eu contar, por quê? Basta eu contar as diagonais que partem desse vértice que eu criei aqui. E quantas diagonais eu tenho? E aí eu lembro de como a gente calculou o número de diagonais para um polígono qualquer. Eu já sabia que partindo de um vértice, eu podia traçar a diagonal para todo mundo, menos, para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Um polígono de N lados tem N mais 1, desculpa, um polígono de N lados tem N vértices. No meu caso aqui eu tenho um polígono com N mais 1 lados, então eu tenho N mais 1 vértices. Certo? E eu vou, a partir desse vértice aqui, traçar diagonais. Quantas diagonais eu vou conseguir traçar? Eu vou traçar a diagonal para todo mundo, ou seja, para todos esses N vértices que eu já tinha. Sendo que esse vértice não me interessa, porque ele é vizinho, e esse outro vértice também não me interessa, porque ele é vizinho. Então, olha só, eu vou traçar a diagonal para todo mundo, para os N vértices, menos para 2. Então, o total de diagonais que eu consigo traçar desse vértice aqui, vai ser... N menos 2. Fazendo essa conta agora, D N mais 1 vai ser igual a D N. Bom, aqui eu vou ficar com 1 mais N menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Vou ter mais N menos 1. Diagonais. Está legal? E aí, agora, vê o seguinte. Se eu quiser, eu posso criar uma tabela com a quantidade de diagonais dos, pelo menos, dos primeiros polígonos. O polígono de menor gênero que eu conheço vai ser o triângulo. E o triângulo eu sei que não tem diagonais. Na verdade, a ideia de diagonal surgiu a partir do polígono com 4 lados. E o quadrilátero tinha 2 diagonais. Essas eu conheço. Como é que eu vou fazer? Sabendo que o quadrado tem 2 diagonais, como é que eu faço para calcular a quantidade de diagonais do polígono de 5 lados? Pelo que está escrito aqui, basta eu pegar o número de diagonais do quadrado que eu tenho agora e somar N menos 1. Então, espera aí. Se eu tenho um polígono de 5 lados, eu pego a quantidade de diagonais do polígono de 4 lados e somo com a quantidade de diagonais que eu tinha. Ou seja, eu consigo montar essa tabela somando esses dois números. Perceba o seguinte, olha só. Esse daqui é o N mais 1, que é o 5. Esse daqui vai ser o N. E esse daqui vai ser o N menos 1. Isso daqui vai ser D N mais 1. E isso é D N. Então, pelo que está escrito nessa fórmula aqui, nessa relação, eu tenho que D N mais 1, o número que vai entrar aqui, vai ser N menos 1, que é esse número, mais D N. E aí eu preencho esse lado de cá. Esse aqui eu somei e aqui vai ser igual. Portanto, 3 mais 2, 5. Se eu quisesse achar o número de diagonais de um polígono de 6 lados, basta eu pegar esse, somar com esse e o resultado eu coloco aqui do lado. O 9. E aí eu posso preencher essa tabela do jeito que eu quiser. Para 7, eu vou pegar o 5, somar com o 9, 14. E aí, pelo menos dos primeiros polígonos aí, dos polígonos com menos lados, que não tem 200 lados, eu consigo determinar o número de diagonais sem ter que usar a fórmula que a gente viu na aula passada, que era D N igual a N, N menos 3, sobre 2. Por que eu estou fugindo dessa fórmula? Porque se eu for efetuar essa multiplicação aqui, eu vou ficar com N ao quadrado menos 3N sobre 2. E se eu quiser igualar isso a um número, eu teria que resolver uma equação em que aparece em termos de grau 2 aqui. Aparece em termos de grau 2. e, pelo menos nos primeiros níveis aí, no nível 1 e nível 2, você ainda não chegou até o assunto de resolução de equações onde o polinômio lá aparece com o termo de grau 2. Resolver a equação no primeiro grau normalmente é fácil, mas de segundo grau nem sempre é tão fácil. E aí, você pode parar num problema por causa da falta de conhecimento de como resolver isso daqui. Você ia precisar estudar mais até chegar a como resolver isso. E aí, a gente tem uma maneira de contornar que é, para os polígonos com menos lados, que são aqueles que normalmente aparecem mesmo nos exercícios, você vai conseguir resolver usando essa tabela. Aí, exercícios do tipo qual é o polígono cujo número de diagonais, a razão entre o número de diagonais e o número de lados é igual a 3 meios. Você olha aqui, 0 sobre 3 não dá 3 meios, 2 sobre 4 não dá 3 meios, 5 sobre 5 não dá 3 meios, 9 sobre 6 3 meios. Bom, o polígono é o hexágono. Você pode resolver só usando essa tabela. Eu vou aproveitar ainda para resolver agora um exercício que você pode de repente tentar fazer aquela pausazinha, tentar resolver e depois eu vou mostrar a solução para você. bom? Bom, vamos anunciar aqui que diz o seguinte, quando aumentamos em 3 lados, quando aumentamos 3 lados a um polígono, o número de diagonais aumenta em 36. quantos lados tinha o polígono originalmente? certo? Quer dizer, esse é um típico exercício em que se você buscasse na tabela, se fosse no começo, você iria conseguir resolver sem ter que fazer conta nenhuma, tá? Olhando aqui na tabela, imagina, eu estou com 3 lados, aumentar 3, eu vou chegar no 6. Aí, a quantidade de diagonais subiu de 0 para 9. Então, não é esse polígono que eu estou procurando, porque houve um aumento de 9 unidades. Aqui, um polígono de gênero 4, eu aumento 3 unidades e ele vai para 7 lados, tá? O número de diagonais vai aumentar de 2 para 14, ou seja, vai aumentar 12. Bom, 36, provavelmente eu não vou conseguir com esse começo aí da minha tabela, tá? Mas ainda assim, eu vou resolver usando essa tabela do seguinte modo, Bom, eu não vou ligar para o começo da tabela e vou fazer o seguinte, aqui está o n menos 1, depois n lados, n mais 1 lados, n mais 2 lados, n mais 3 lados. Eu estou com um pedaço dessa tabela que não é o começo, não é o final, não é nada, é um meio aí qualquer da tabela. O que eu sei é que esse polígono tinha x diagonais. Aqui é o número de diagonais e aqui é o número de lados. Tá? Então, esse polígono tinha x diagonais. E quando eu aumentei em 3 unidades a quantidade de lados, eu passei a ter x mais 36 diagonais. Tá? Bom, mas eu sei sair daqui e chegar aqui. Basta eu somar esses dois, eu vou ter então x mais n menos 1. Tá? Eu também sei sair desse daqui e chegar no próximo. Basta eu somar esses dois. vai ficar x mais n menos 1 mais n. Vai dar x mais 2n menos 1. Tá? Pra eu chegar nesse x 36, basta eu somar esses dois. Então, agora eu vou criar uma igualdade aqui. Se eu, o x mais 36, ou melhor, somando n mais 1 com x mais 2n menos 1, eu encontro x mais 36. Tá? Agora, olha só, é x mais alguma coisa, x mais alguma coisa. Isso não depende de x. Certo? Eu tenho igualdade entre duas coisas e essa primeira aqui é x mais uma parcela e essa segunda é x mais uma parcela. Então, óbvio que essa igualdade aqui não depende do valor de x. Certo? Mas provavelmente vai depender do valor de n. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Como eu sei que não depende do valor de x, eu vou tirar x dos dois lados. Eu subtraio x daqui, subtraio x daqui, que não vai fazer falta mesmo. tá? Mas essa soma vai ficar n mais 1 mais 2n menos 1. Bom, é n mais 2n dá 3n. 1 menos 1 dá 0. Igual. Bom, esse x saiu quando eu tirei x dos dois lados, ficou só o 36. E aí, ó, o número de lados, n, é igual a 36 dividido por 3, que é 12. Tá bom? Aí você resolveu aí um exercício que se você fosse resolver usando a fórmula, você ia ter que ter um traquejo maior aí para manipulação algébrica. Até você iria conseguir eliminar o termo do segundo grau e ficar com uma equação do primeiro grau. Mas, isso poderia assustar ou causar aí algum desconforto aí na hora de resolver. E a gente consegue resolver usando essa tabelinha que a gente ensinou aí para você a construir. Tá bom? Até a próxima. Tchau.